Alô ouvintes desta emissora, aqui fala Luiz Gonzaga, não sei se vocês conhecem, o rei do baião, irmão de todo este Brasil, sim porque eu sou irmão de todo o mundo, sou cristão e se aproxima o fim do ano, o Natal e eu faço votos que todos os ouvintes e que todo este meu Brasil tenham um Natal bem feliz e um próspero ano novo. Tchau, tchau. Tchau.